O GRANDE BEAR 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 Claro que funciona, Buttercup Buttercup, gosto desse nome Espera um pouco aí Bright Mac e Buttercup São os nomes dos nossos pais Buttercup era só o apelido que seu pai deu pra sua mãe Pear Butter era o verdadeiro nome dela Então nós somos uma mãe de 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 um pote de conserva, mas não era diferente de um pote de maçã, então não havia pistas E por concernos da external da ногue de uma mãe de um pote de um ago夢 da irmã de um parente, mas sim vaidir, então não havia uma mãe de uma mãe de uma mãe de um pai de um managementcimento. sessions, então BEAR Ah, tá tudo bem, Goldie. Já foi bom saber que eles... Oh, eu acabei de me lembrar de uma coisa. O seu pai e o amigo dele, Bert Oak, se metiam em todo tipo de encrenca quando poltrinhos. Bert Oak? O vendedor de lenha? Eu não vejo ele há um tempão. Ele e seu pai eram como casco e carne naquele tempo. Deviam falar com ele. Ora, ora, se não são os Apple. O que posso fazer por vocês? Já sei que não vieram atrás de lenha. Vocês têm mais árvores do que ninguém, Ponyville. Tem razão. Não viemos aqui para isso. Vieram perguntar do seu pai? Ah, sim. Eu suspeitava que era isso. Esperava que fosse. É bom falar sobre ele. A gente dava muita risada. Na verdade, teve uma vez que corríamos para ver quem arava mais rápido. E o Bright Mac estava me fazendo comer poeira. Ele também venceria se não fosse tão distraído. Uou! Oh! O que você fez? Ah, eu não sei. Não foi ela, senhor. O que você disse? O reservatório. Foi minha culpa. E deve um novo reservatório, rapaz. E você, vem comigo. Nenhuma filha minha faz fechar os olhos, é, por um Apple. O Grand Pair nunca saberia que foi culpa do seu pai. Mas não tinha como ele deixar a sua mãe levar a culpa por uma coisa que ele fez. Então o pai era super honesto. A maçã nunca cai muito longe da árvore, hein, Apple Jack? O seu pai trabalhava no pomar de maçãs o dia todo. E depois ia até os Pair nas folgas para consertar o reservatório. Eu não o vi por semanas. Não que importasse. Dei a ele uma chance de conhecer sua mãe. Também conheceu a nossa mãe? A Butter Cup era uma Pair maravilhosa. Mas se quiserem saber mais sobre ela, perguntem à senhora Cake. Senhora Cake? Ela e sua mãe eram inseparáveis quando potrinhas. Então vamos lá. Muito obrigada. Tudo bem se a gente desse uma passada por aqui um dia? Para ouvir mais histórias? Olha, eu gostaria muito disso. Ora, pela canela da rabanada. São os três irmãos da família Apple. Oi, senhora Cake. Soubemos que a senhora e a mamãe eram boas amigas. E queríamos que a senhora falasse um pouco sobre ela. Ah, eu adoraria. Eu nunca soube a hora certa de tocar no assunto, mas estou muito feliz por terem vindo. Para começar, vocês sabiam que foi a sua querida mãe que me convenceu a ser confeiteira? Mas o seu nome não é senhora Cake? Nem sempre. Antes, quando eu era chifão, swirl. Eu não fazia ideia do que devia fazer. Mas um dia, a sua mãe me trouxe algumas peras carameladas, ovos, farinha, açúcar e baunilha. E simplesmente me mandou ser criativa. Quando eu vi, já estava batendo um bolo virado de pera. E ganhei a minha cutie mark. Era como se ela soubesse o que devia fazer muito antes de mim. Igual a você, docinho. Ou melhor, você igual a ela. Foi o primeiro de muitos bolos para mim. E a Buttercup estava comigo o tempo todo. Ela era minha provadora. Me ajudava a decorar. E a preparar os novos ingredientes. Com os anos, eu aperfeiçoei as minhas receitas. A sua mãe fez tanto por mim. Um dia, eu quis fazer um bolo para ela de surpresa. Ai, então é você. Me desculpe. Eu só trouxe uma coisinha para agradecer, mas... Você parece um pouquinho ocupada. Promete que não vai contar nada. Mas o que é que você está fazendo aqui, Bright Mac? Nós não confraternizamos com os Pear! Você e o Bright Mac? Ai, eu não acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos. As suas famílias se odeiam. Não dá para evitar. Isso meio que... Aconteceu. Então, a Pear Butter me contou a história de amor mais linda que eu já ouvi. Feliz aniversário de 131.456 horas, meu amor. O quê? Já estamos juntos há muito mais tempo. Eu sei, mas é o aniversário da primeira vez que eu te chamei de Butter Cup. Olha, tudo bem se não trouxe nada para mim. Na verdade, eu trouxe. Um violão? Para mim, mas... Eu não sei tocar violão. Fica quietinho. Tão longe assim, você e eu Mas algo novo aconteceu E agora eu sei Não vou negar Que somos o mais perfeito par Num caminho que não é fácil seguir Que vale a pena só Pra te ver sorrir E não dá mais Pra disfarçar Meu coração vai disparar E mesmo se Alguém disser que não Foi pra você que fiz essa canção Nossa, é simplesmente Uau! Você gostou? Seja sincero É o melhor presente que você podia me dar Já não importa a estação Pois com você sempre é verão E se chover Vai me proteger Num caminho que não é fácil seguir Mas estamos juntos Podemos conseguir E não dá mais Pra esconder Que estou apaixonada por você Ei, não é justo Eu ia dizer exatamente a mesma coisa Só tá bravo porque eu disse primeiro Eu tô falando pra você Eu ia te pegar Cobrir seus olhos Trazer você aqui E dizer surpresa E aí você ia dizer E aí você ia dizer Ah, Brad Mac, eu adorei E eu ia dizer Eu te amo Mas pena que não deu certo É, que pena Os Pear Vão se mudar Eu sabia que a família Eu sabia que a família Pear tinha se mudado Mas eu não sabia que tudo isso tinha acontecido com a vovó Smith e o vovó Pear Deve ter sido muito difícil pros nossos pais Aí foi Vamos nos mudar Pra Vanhoover Mas é tão longe Lá é o melhor Tem acres de terras intocadas E um galpão para fazer novas geleias Vamos expandir os nossos negócios E nos livrar daqueles Daqueles Apple irritantes A Pear Butter ficou arrasada Mas como não via outra saída Ela fez o que tinha que fazer Então é isso O que quer que eu faça, Bright Mac? Vamos nos mudar Eu te amo Mas eu tenho que ficar com a minha família Então o Bright Mac fez a coisa mais romântica Que eu já vi qualquer pônei fazer O quê? Conta pra gente Vamos precisar de mais um pônei pra contar essa história Prefeita Mer, conheceu nossos pais? Não tão bem quanto a senhora Cake Mas eu tive um papel na história de amor deles Na noite anterior à mudança da família Pear O Bright Mac me pediu para encontrá-lo No limite do rancho Sweet Apple Eu não quero me separar de você Nunca Não sei o que vamos fazer Mas eu acredito em nós Acredito tanto que eu me casaria com você hoje Eu também Eu acho que é a minha dica Eu tive a honra de celebrar o casamento secreto dos seus pais E foi perfeito O Bright Mac sabia que a Butter Cup não ia querer muito alvoroço Isso me lembra um pônei que eu conheço Sim E eles tinham um jeito especial de selar seus votos E eu os declaro O que tá acontecendo aqui? Pra que todas essas velas? Pear, Butter? Cadê você? Devia estar fazendo as malas O que vocês estão fazendo aqui? Mãe? Grão-Pé? A Butter é campeão, nos amamos O quê? E estaremos casados assim que a prefeita disser Oh! E eu os declaro marido e esposa Não é uma coisa boa? O que você está falando? Casados! Vocês não podem se casar! Finalmente concordamos Bermana, chega dessa bobagem Vamos nos mudar E você tem que ficar com a sua família Mas a família Apple também é minha família agora Não pode ser sério Você está escolhendo ser uma Apple? Em vez de uma Pear? Tá me fazendo escolher? Sim Estou Então é Eu acho que sim Ótimo Eu não acredito que o vovô Pear simplesmente deixou a mamãe assim Não é à toa que a vovó nunca contou nada sobre isso Essas coisas nunca são fáceis E é difícil saber quando é a hora certa Eu acho que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra Pra gente falar com os nossos avós Com licença, Grand Pear Eu sou a Applejack e esse é o Big Macintosh Mas já sabe quem nós somos, não é? É claro Você se mudou pra Ponevil só pra mudar de ritmo? Não Então você veio porque você lamenta e quer conhecer a gente também? Eu, eu sinto muito Eu, eu estava muito zangado E, mas, 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 eu, eu nunca, nunca Isso é passado, Grand Pear Ah, posso te chamar de vovô Pear? Claro que sim Onde foi que vocês se meteram? Eu não senti nem o cheiro de vocês o dia todo Estávamos por aí Aprendendo sobre os nossos pais Ah, vocês estavam? E também sobre o nosso avô Então, você voltou Pode crer Eu nunca devia ter ido Encontrar você e saber tudo sobre a mãe e o pai É como encontrar um pedaço de mim que eu nem sabia que estava faltando Ouvir as histórias me fizeram sentir mais perto deles Me desculpem Eu devia ter contado tudo antes Eu devia ter ficado aqui Não, eu nem acredito que deixei uma rixa boba me afastar da minha família Não tem nada te afastando agora Não vamos perder mais nada A Applejack está certa Bem-vindo de volta, seu velho pé despinhento Obrigado, sua Applejack Agora que estamos juntos Tem uma coisa que eu queria mostrar A mãe e o pai deixaram uma coisa para a gente se lembrar deles Vamos? Ora Isso é lindo Isso é impossível Se tem uma coisa que nunca vai acabar São as maçãs e as filhas Mas não tem uma coisa que nunca vai ficar Eu acho que nunca vai ficar E.H.X.